Eu não sou contrário à educação inclusiva. Ela é um sonho muito bonito e até acho que é algo que a gente deve buscar. Mas acredito que seja impossível aplicar ela plenamente. Eu vou usar o meu exemplo. No colégio eu já não conseguia mais escrever em tinta e ler apostilas e livros a olho. Eu teria que ter usado um computador para estudar, mas um notebook seria um problema, já que a tela é pequena e a ampliação do Windows, mesmo que ela exista, seria um recurso desconfortável de usar 5 horas por dia. Até dá para usar o leitor de tela, mas como sou baixa visão, não para tudo. O ideal seria que eu tivesse um monitor externo para poder colar o rosto. Só que aí vem outro problema. Se o teclado e o mouse ficassem sobre a carteira, eu teria que me afastar do monitor. Eles teriam que ficar entre mim e o monitor. Com consequência, eu teria que ficar longe do monitor. Tanto na minha casa quanto no meu escritório, as minhas mesas são adaptadas de forma que eu consiga deixar o teclado e o mouse numa bandejinha que fica embaixo da mesa. E eu consigo encostar bem na mesa para usar o teclado e o mouse e ainda manter a cara grudada no monitor. É aquelas gavetinhas tradicionais de teclado, só que ela é mais afastada do tampo debaixo da mesa. Então eu consigo ficar com as mãos debaixo sem problemas. Se eu tivesse o computador e o monitor, digamos que isso ficasse pela minha responsabilidade, a escola teria condições de me oferecer uma mesa adaptada? Eu acho que não. E vamos pensar na realidade de hoje. Os alunos não podem nem usar o celular direito na sala de aula. E eu estaria com o computador? Isso não geraria atrito com os colegas? Eu então naquela época? Eu com o computador e os colegas sem celular, sem essa mesma regalia, não chamaria muita atenção, não conseguiria a antipatia dos colegas? A ideia da educação inclusiva não é ruim, mas para que ela aconteça plenamente, a individualidade de cada criança com deficiência vai ter que ser respeitada. No caso de nós, os Baixa Visão, por exemplo, o que funciona para mim pode não funcionar para o outro. E o que funciona para um terceiro talvez não funcione para nós dois primeiros. E eu não vejo a possibilidade de a escola respeitar essas individualidades de cada criança com deficiência. Por isso, a educação inclusiva para mim é uma utopia que nunca vai ser alcançada. Ou se for alcançada, vai ser muito difícil de chegar lá, infelizmente. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações. Meus links de afiliado estão aí na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!